Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net É um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Quem escanear o QR Code primeiro ganha 50 dólares no csgo.net agora. Foi. Jonas Allen. Pegado de surpresa. Peguei de surpresa, tá ligado? Jonas Allen. Caralho, foi ele que a gente profitou essa faca ontem, mané. Caralho, tu é ligeiro, tá? Tu é ligeiro, hein, Jonas? A gente profitou ontem essa faca para ele aqui, ó. Quem lembra? Que dia que foi que a gente profitou essa faca para tu? Antes de ontem. Que que tu fez com a faca? Virou material escolar do meu filhote. Mas como? Não tinha como ser mandatável no trade lock. Não vendeu na Steam não, né? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tá tentando vender. Tá, 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 tá. Não, se ele quiser vender. Não vende na Steam não, velho. Vende por dinheiro real, pelo amor de Deus. Vende por dinheiro real, velho. A não ser que você queira comprar jogo. Se tu quiser comprar jogo, legal. Agora na Steam não vale a pena tu vender, não. Depositar 50 dólares aqui pra tu? Tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu nunca fiz isso antes na conta de nenhum inscrito. Eu já fiz na minha conta. Mas eu nunca fiz nenhuma vez na conta de um inscrito. Pode ser que dê certo, mano. Não, Saulão. Eu vendo jogos, jogos pros meus amigos. Ah, peguei a visão, peguei a visão. Tu vende na Steam, ao invés do cara depositar na Steam pra comprar... Mano, faz sentido. Porque tu perde ali 15% de comissão na Steam, né? Tu perde uma comissãozinha pra Steam, mas se tu fosse vender fora da Steam, tu iria perder mais. É, faz sentido. E aí, tipo, se o cara vai comprar um jogo, tu manda o jogo de presente e ele te paga o valor inteiro do jogo. Faz sentido. Dá mais trabalho. Mas faz sentido. Vamos lá, Cláudio. O que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar pegar 10 skins iguais. Tipo, 10 skins de 5 dólares, por exemplo. Tem que ser, tipo, 10 iguais. Por exemplo, 10 dessa USP Whiteout. E todas elas eu vou jogar no contrato. Todas elas eu vou jogar no contrato. Vamos lá. Modo rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, eu pensei muito em dar uma unha numa faca agora. Papo 10. Pensei muito em dar uma unha numa faca. Não, a gente precisa de 10, mano. 1, 2. Legal agora. Foi mais rápido, pelo menos. Legal. Vai ser tudo com 25%. Vai ser tudo com 25%. Eu não vou no modo rápido, não. Porque o modo rápido tá achando. 1, 2. Veio. Ok. Caralho, aquelas primeiras ali tá show. Aí, 2 em sequência. 5 que é bom. 2 em sequência. Vamos lá. Tudo 25%. Tudo 25%. Veio. Quantas que a gente já pegou? 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Cada 5 tá vindo 1. Tem que melhorar isso aí. Pô, tem que melhorar isso aí. 1. Legal. 7. Já pegamos 7. Já pegamos 7. 9. Meu Deus do céu. A gente precisa de mais 2. E a gente tem 7 dólares de saldo. E ainda a beta. Meu Deus do céu. Porra, a gente precisa de mais. A gente precisa de mais 2. Suas, suas. Vou ter que depositar mais, sei lá. Eu só quero fazer essa brincadeira no contrato, mano. Não faça um aprimoramento desse jeito, tá? Isso aí tá full errado. Você nunca vai fazer 25% sem parar. Pelo amor de Deus. Eu ensinei isso pra vocês. Espero que vocês repitam o que eu faço e não essa besteira que eu estou fazendo agora. Nunca jogue 25% sem parar. Vai fazendo aquela estratégia. Esquipa o red. Esquipa o red. Esquipa o red. Esquipa o red. Tá ligado? Nunca entendi essa de esquipar o red. Mano, esquipar o red é tipo assim... Você pega, ó. Pega a visão. Pega a vision. Ó. Vamos esquipar o red 3 vezes, ó. Pega a visão. 1, 2... Agora só falta mais uma. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou pegar com 7%, foda-se. Mentira. Foda-se. 33%. Vamos garantir. Pronto. Pronto. Tá vendo? Esquipei o red com 7%. 33. Cravei. Depositei 20 dólares aqui. Temos 20 de saldo ainda. Guys, basicamente o que eu queria fazer? Então eu depositei 70 dólares pra ele. 70 dólares. Eu tô com 21 de saldo e 50 de skin. Então a gente tá com exatamente o mesmo valor que a gente começou. A gente depositou 70 e estamos com 70. Eu quero fazer um contrato. Full USP Whiteout. Aqui na conta do inscrito. Quem confia? Deixa só eu fazer um bagulho aqui, rapidinho. Vocês estão ligados com o Provably Fair padrão, né? Puta, nem fudendo. Nossa. Eu esquipei um Provably Fair 34. No contrato ia vir uma coisa boa. No contrato ia vir uma coisa boa. Agora a gente precisa de umas 5 lá na casa do chapéu. 1. Agora tá vindo essa USP sem parar, hein? Tá, esquipei 1. Tá bom. Vou ter mais USP do que preciso. 1. 2. Agora a gente tá lotado de USP. Calma. Calma aí, calma aí, calma aí. 1. Nossa, olha esse daqui. Irmão, 981. Olha quanto que ia vir o contrato. 981. Puta, o pior é que eu tenho que fazer pra ver. Mas lembra desse Provably Fair 981. Só pra gente ter uma noção. 981, irmão, ia vir uma skin muito foda no contrato. Só isso que eu falo. Tá. Bom, nós estamos com 75 dólares. Alan Jones. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Você quer sair com 1, 2, 3, 4, 15 USPs white out? Ou você quer o contrato? Alan Jones. Você quer 15 USPs brancas ou o contrato? Conteudinho. Ele quer o contrato. Ele quer o contrato. Vamos colocar 5 USPs. 5. Depois a gente vai fazer com 10. Foi. 24 virou 7. Aqui o Provably Fair. Pô, meu amigo. Veio 20. 209 mil. Veio o Provably Fair lá embaixo. O 981 viriu uma skin entre 71 dólares a 80 dólares. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É agora, clã. A hora da verdade. 50 dólares no contrato. Full USP white out. 3, 2, 1. Foi. 50 virou 47. Uma AK 47. Nightwish. Muito linda, por sinal. Muito linda, por sinal. Tá safe, tá mech, tá mech. E essa AK aqui? Deixa eu ver qual... Ah, deixa eu ver o Provably Fair aqui. Se a gente tivesse feito o contrato àquela hora, viria uma skin entre 142 dólares a 160 dólares. 9, 8, 1. A gente vai pegar essa cartel. Vai jogar para uma skin de pelo menos 30 dólares. Uma M4A1S Golden Coil. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, guys. Nós trocamos 10 USPs de 5 dólares por uma AK 47 de 50 dólares. Quantos cadernos para o filho do Jones essa AK vira, mano? Ela veio field test de StatTrek. Ela vale 273 reais. Tá lá, então nos últimos 3 dias eu ganhei para ele essa AK 47 de 273 reais. E ganhei também para ele essa faca que ele está vendendo, porque ele criou uma estratégia onde ele vende a faca na própria Steam por 500 reais. Ele vai receber 500 reais. Deixa eu ver se é possível ele vender isso daqui. É possível. A dele é a mais barata. A dele é a mais barata. Foi vendida uma. Inclusive, 500 reais está um preço bem justo pela faca que ele está vendendo. Na verdade, ele está querendo 575. 500 reais é sem a comissão. 575 já vai ser um pouco mais difícil para ele conseguir vender. Ele vai pegar esse saldo de 500 reais e vai vender jogo para os amigos dele na Steam e vai pegar os 500 reais limpo na mão. Limpo na mão. Estratégia God. Agora ele tem mais uma AK para meter no meio do rolo aí. Quem quiser depositar no csgo.net, deposita usando o cupom SORT4040% de bônus. Infelizmente, a gente perdeu a chance de um Probable Fair 981 que viria tipo uma skin foda de mais de 150 dólares. Mas foi algo diferente. Dá para a gente tentar outras vezes aqui no csgo.net. Ah, guys, eu estava esquecendo de mostrar a AKzinha. Olha só como é que ela é. Stat Track. Lindíssima. É uma das AKs mais bonitas do jogo, na minha opinião. Eu tenho uma aqui. A Cacerato 2.0. Por que 2.0? Porque eu dei para o Cacerato uma AK dessa. Exatamente igual a essa. Aí ele ficou com ela. Eu dei para ele e montei a 2.0. Fiquei para mim. Montei a 2.0 e fiquei para mim. O float dela 014. Lindíssima também. Chama no... Não foi Profit, né, velho? Caralho, um dos únicos vídeos do canal que eu não consigo falar. Chama no Profit porque o contrato trolou. E a culpa foi minha de não ter ido no Probable Fair antes. Mas chama no Profit. O inscrito acabou de fazer 10 dólares virar uma luva de 66. Chama no Profit. Agora eu posso gritar. Chama no Profit. Olha o Mauro Gabriel. O Muro Gabriel aí no chat. Olha o meu Profit. Eu mesmo. Aqui ele falando. Aqui, olha. Olha o meu Profit aí, Saulão. Eu mesmo. Chama no Profit. CSGO.net. Cupom SORT. 40% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.